Brows e Sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano nessa noite de sábado, muito bacana e muito top. Galera, surgiu, ou melhor, ressurgiu das cinzas um novo glitch solo que a gente duplica lá no nosso fliperama, ou seja, voltou. Um glitch aí, tá galera, que funcionava até pouco tempo lá no fliperama, tá? Mas voltou de forma diferente. Então, vou mostrar pra vocês este tutorial, serve tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Siga o tutorial comigo se você quer fazer grana, tá galera? Então, a gente precisa ir lá no modo história ou no modo criador pra gente estar trocando o modo de mira. Sugiro aí o modo de mira livre e assistida, que é o modo de mira menos usados por outros jogadores. Pra tá aparecendo as missõezinhas no mapa, a gente vai abrir aqui o menu de interação, opções de ocultar, todos os serviços tem que estar personalizado, o restante exibir. Exibir eventos, todos os eventos personalizados e o restante exibir. E outros, todos os restantes personalizados, o restante exibir. Isso pra quem for fazer o teleporte de missão, tá galera? Que aparecem as missõezinhas azuis lá no mapa. Não tá aparecendo pra mim porque eu spawnei aqui no bunker, beleza? Mas quando a gente sair, com certeza vai aparecer. Quais os requisitos para o glitch? É o básico. Precisamos ter o bunker, qualquer bunker da cidade. Mais uma vez aí, tá galera? Vai dar certo. Precisamos ter também o nosso fliperama com a garagem desbloqueada. Como que eu desbloqueio a garagem, ô caverna? Bom, vocês têm que fazer a preparação dos golpes, tá galera? Ou melhor, a preparação do cassino, desculpem, do fliperama em uma sessão pública, beleza? E aí sim fica liberado pra vocês. O centro de operações móvel é indispensável, tá? E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro a gente vai deixar o veículo que a gente vai estar duplicando. Pode ser a Islanvan, o Elege personalizado, o Isse Futuraço. São veículos que vai dar um ótimo retorno pra gente. Vou ali abrir a porta, tá? Do meu veículo que eu vou estar duplicando. Ele já estava armazenado lá dentro do centro de operações móvel. Tirei ele aqui pra fora, tá galera? E deixem ele aí em qualquer lugar. Chegando aqui fora, pra quem for fazer, tá galera? O teleporte de missão, já então vai lá na comunidade do Capitão Caverna. Procurem qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Testem antes de começar o glitch. Pra quem não for fazer, tá galera? Simplesmente pegue um veículo de chefe ou veículo de NPC, mas nunca carro pessoal. Eu vou abrir o mapa e tem uma missão bem próxima aqui do meu fliperama. Eu vou clicar pra subir para o lobby e neste momento a gente vai lá na comunidade do Capitão Caverna. Já somos mais de 6.300 jogadores, amigos e parceiros. Cliquem em qualquer jogador aí, tá galera? Mais de 6.400, tá? Cliquem aí pra entrar com modo de mira diferente em qualquer jogador. Confirme o primeiro, cancelem o segundo e a gente já está teleportado aqui na porta do nosso fliperama. Vamos entrar aqui, pode ser tanto pela garagem ou aqui pela entrada principal. Tá galera? Aqui agora é o seguinte. Galera, nós temos que ter as máquinas de fliperama compradas. Essas aqui que vocês estão vendo, tá? Mas antes, vamos lá em cima no nosso escritório, porque a gente tem que deixar essa porta aberta, ok? Se não tiver aberta, é só chegar em frente aqui e colocar a seta para a direita que ela vai se abrir. Bom, então galera, presta atenção que a Jokerbox está aqui nas minhas costas, tá? E era onde a gente fazia o glitch anteriormente, né? Essa aqui. Então, esse aí já tomou o hotfix. Agora, são essas máquinas. A gente precisa ter essas máquinas compradas, tá galera? Como é que eu compro o caverna? Você vai lá no escritório, tem um computador em cima da mesa e adquiram lá. Tem que pagar uma grana por elas, tá galera? Obviamente. Pra gente estar trocando ela de lugar, gestão do fliperama no menu de interação. Então, veja aqui, tá? E aqui, ó, a gente vai selecionar as máquinas que a gente quer. Eu preciso colocar seis máquinas dessas de fliperama, bem próximo ali daquela parede aonde está a máquina Jokerbox, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu vou clicando com X, setinha para baixo, R1, tá galera? Pra gente estar movimentando e vendo as posições das máquinas. E aí, a gente vai chegar aqui, ó, é onde a gente tem que estar e colocar seis máquinas aqui de fliperama, ok? Veja que as minhas já estão posicionadas. E agora, galera, eu vou ficar em primeira pessoa, tá? E veja aqui, que assim que eu me aproximar aqui da Jokerbox, que está nas minhas costas, vai me dar a opção de seta para a direita, obviamente. Eu chego aqui para frente na máquina de fliperama, tá? Da Street Gamers aqui, ó, ok? E vai me dar também a opção de seta para a direita. Qual que é o bug aqui, galera? O bug é simples. Parece difícil, mas não é. Eu vou colocar aqui, ó, nesta posição, tá galera? O personagem bem em frente à máquina de Street Gamers. Aonde aparece ali a opção de seta para a direita. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar seta para a direita para entrar na máquina e com o analógico esquerdo eu vou chegar o personagem todo para trás para que me dê a opção também de entrar na máquina do Jokerbox. O que a gente tem que fazer é entrar ao mesmo tempo na Street Games e ao mesmo tempo na Jokerbox. É assim que vai bugar. Veja que não deu de primeira para mim, tá galera? Então, é, a gente vai demorar aí, tá galera? Algumas tentativas, mas é de boa e dá para fazer. Não se desespere, porque é fácil. Basta ter só um tempozinho aí, tá galera? Um timezinho que eu garanto que todo mundo vai fazer. Para sair daqui é só pressionar a bolinha, tá galera? E vamos recomeçar. Olha só, vou posicionar o personagem aqui, aonde me deu a opção de seta para a direita, tá? Vou colocar seta para a direita e com o analógico esquerdo, coloco o personagem todo para trás e assim que aparecer o menu do Jokerbox, eu clico seta para a direita, ó. Seta para a direita, personagem para trás e seta para a direita sem parar. Vamos lá. Seta para a direita, personagem para trás e seta para a direita. Não apareceu, não tem problema. Vamos lá, novamente. Olha aqui. Apareceu o menuzinho, tá? Eu posiciono bem aqui. Seta para a direita, analógico todo para trás para o personagem andar para trás e seta para a direita sem parar. Ó, agora sim, viu galera? Agora deu certo. E aí, se deu certo, com certeza vai aparecer o menuzinho de música para a gente da máquina da Jokerbox. Olha que insano. O que a gente faz? A mesma coisa do glitch anterior. Eu vou escolher qualquer outra música aqui, tá? E não vou confirmar. Não confirmem. Pressionem bolinha para quem é do PS4 e B para quem é do Xbox One. A gente desbuga, mas o menuzinho fica bugado. Ou seja, é galera, agora é aquele esquema de sempre, tá? A gente vai até o subterrâneo, aonde está os nossos carros grátis que precisa ter para a gente estar entrando dentro deles e duplicando, tá galera? Com placas limpa, ou seja, aquela Slamvan minha vai pegar a placa deste Elege RH8 aqui dentro da nossa garagem. Clique em com triângulo para quem é do PS4, Y para o Xbox e vou escolher qualquer música aqui novamente. Olha só, vou confirmar o personagem vai voar para fora do carro, tá? Eu vou confirmar e rapidamente eu acelero o veículo, ok? Veja que o personagem aparece saindo do veículo, mas a gente precisa sair aqui fora sozinho, a pé, sem o veículo. Se aconteceu isso, é porque deu certo. Agora, eu abro o mapa novamente, vou em uma missão que esteja próximo do meu bunker e vou seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Confirmo o primeiro e cancelem o segundo, já estamos aqui no nosso bunker, rapaziada. Agora, é só alegria, tá bom? Assim que a gente entrar no veículo, vai pegar a numeração daquele Elege RH8, ok? Veículo duplicado, agora só falta salvar. Coloque a inseta para a direita no centro de operações móvel, o armazém está lotado. É porque o veículo foi duplicado com sucesso. Então, galera, já vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam aí no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações no YouTube para que vocês não percam nenhum conteúdo sempre quando houver vídeos novos. lives e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Quer fazer nova duplicação? Coloque o carro aqui fora, tá, galera? E repita todo o processo, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal O Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!